Este Natal foi um Natal diferente. Foi um Natal diferente para a Equipa 1 do Convívio 1373. Durante estes dias, questionámos, ouvimos, falámos, rimos e chorámos. E aprendemos que somos amados e que somos conhecidos pelo nosso próprio nome. Mas que, além do nosso nome, existe mais. Por trás de uma Mariana Simões, há alguém que quer ser uma missionária ao serviço. A Ana Frazão descobriu que ela também pode ser alegre, mas não um alegre qualquer. Ia ser alegre na fé. A Ana Luísa descobriu que era chamada a um amor maior, a amar cada vez mais e a ser luz no mundo. O Edinis Marmel descobriu no Convívio Fraterno que era chamado a dar mais. A Susana Isabel descobriu que aqui, na sua própria vida, podia sorrir imenso. Por trás da Cátia Lopes, havia alguém que queria ser um coração livre. O Ivo Palmeiro descobriu neste Convívio Fraterno uma igreja que se fazia presente. A Constância Piedade conseguiu aqui solidificar e viver esta confiança no Pai. A Bárbara Classo descobriu que aqui, neste Convívio Fraterno, na sua família, era chamada a ser brilho de Cristo. E também eu, Henrique Telfina, era chamado à humildade e era chamado à doação. E era isto que queríamos partilhar convosco, que aquilo que aprendemos era que por trás dos nossos nomes havia um projeto que Deus queria para nós e é isto que nós queremos partilhar convosco. Somos chamados a querer aquilo que Deus quer para nós. Somos chamados a querer aquilo que Deus quer para nós. Somos chamados a querer aquilo que Deus quer para nós. Deus que descanso é viver a morrer todos os dias. Morir contra o próprio crer e esquecer o que se cria e querer o que Deus quer. Caralho o que Deus quer